Música E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo aqui de Magic Arena Estão jogando o acesso antecipado da coleção básica 2020 Match The Gator Estou aqui com dois brothers meus, o Brian e o Rafael Nós estamos fazendo meio que uma par live de Magic aqui Eu sempre faço isso, tipo, devido com meus amigos que tem mais experiência no Magic Pra gente ir jogando aqui com as cartinhas novas e tudo mais Dessa vez vai ser um pedido do Vinicius, um padrinho do canal aí de Magic The Gator Valeu demais, se você quiser ser um padrinho Tem vários benefícios aí, cara Quase, tipo, meio que uma rifa também, sabe Tipo, sorteia booster box, sorteia coaching com os melhores trainers A gente tem sempre item especial Então vale muito a pena e você ajuda esse canal a ficar de portas abertas Principalmente se você é fã de Magic Não esquece de deixar o seu like logo no início desse vídeo Isso vai ajudar a que esse vídeo cresça, tá E chegue a mais pessoas Então, deixa o seu likezinho aí, por favor Pra dar essa força pra gente Hoje a gente vai jogar com o Orzhov Vampiros Como que tá saindo esse deck aqui? Chewbacca, dá um... Uai, o que a gente tem aí de novo, né Que, sei lá, deu corpo Um pouquinho mais de corpo, né Afinal de contas, o Orzhov Vampiros Nessa tribo aí, nessas cores Ele já tá meio que presente aí no card pool Desde Ixalan, rivais de Ixalan Que foi a edição que mais saiu os Vampiros Que vão compor aí o núcleo desse deck Mas vieram aí cartas novas em M20, né Acho que a primeira que a gente pode falar ali É o Cavaleiro da Legião Aí é um bom drop 1, né Que a gente fala E ele tem ali uma habilidade ativada Que faz com que ele ganhe mais 3, mais 3 Ou seja, lá no late game, sozinho É aquele drop 1 que não é tão ruim de comprar É... No meio do jogo pra frente Porque se você tiver um mana 5 com mana sobrando Você consegue fazer ele um agressor decente Né E, enfim E como o deck é feito pra bater Pra tentar causar o máximo de dano Por turno, né Na verdade, batendo com criaturas menores, rápidas E ele vai crescendo, né Cada vez que você causa 4 de danos Se um oponente perder 4 ou mais pontos de vidas no turno Ele vai ganhando marcador mais um, mais um A cada turno que se cumprir aí Essa habilidade desencadeada É... A gente tem também, da nova edição O Sorin, que tem o Vampiro Imperioso, né Que é aí um Plainauta de 3 manas Plainauta de 3 manas Sempre são cartas que você tem que ficar de olho Né Apesar de ser muito cinético com a temática de vampiros Se achar um bom Shell aí É uma carta que vai poder jogar bastante em M20 Pelo menos enquanto os vampiros de Iksalan Estiverem aí no nosso metagame Né Ele é um vampiro É um Plainauta que tem 3 habilidades As duas que só sobem os seus marcadores de Lealdade Né A primeira aí Ele dá vigilância e toque mortífero Para uma criatura até o final do turno Se ela for um vampiro Essa criatura ainda ganha um marcador mais um, mais um É, Life Link É, vínculo com a vida e toque mortífero E você tem a outra habilidade que é mais um também Que você pode sacrificar um vampiro Se você fizer isso Ele, Sorin, causa 3 pontos de dano a qualquer alvo E você vai ganhar 3 pontos de vida E ele tem aí uma habilidade também que é perigosa Sobretudo aí para quem vai jogar Commander Enfim, no Modern também tem outros vampiros aí Não sei se vai chegar a ser um deck competitivo Mas, casualmente, para quem gosta da temática É legal Que é menos 3 E você pode colocar um card de criatura do tipo vampiro Da sua mão no campo de batalha Ou seja, você pode aí É... É... Que a gente chama, né Você pode cheitar aí um vampiro de alto custo No turno 3 Usando a habilidade menos 3 aí do Sorin A gente tem também aí da nova edição, né É... O ícone, né O vitral É, o ícone da ancestralidade, né Que, enfim Algumas listas aí eu vi O Vinão, quando mandou para a gente Mandou com o Destino Radiante Mas eu acho que assim Vale a pena testar a carta de M20 Que faz mais ou menos a mesma coisa, né Ele vai dar mais ou mais um Para as criaturas do tipo que você escolher E elas serão vampiro Só que eu acho que o ícone da ancestralidade Tem uma vantagem ali no Destino Radiante Porque no late game Se você tomou muita remoção Perdeu as criaturas É um artefato que te ajuda A construir aí Algum tipo de card de vantagem Resetar o jogo novamente Então a gente vai testar ele aí No lugar do Destino Radiante E tem mais um land, né Um land das cores Orzhov Que vai vir em M20 também aí Ele vai entrar tapado e tal Mas dá mais consistência Afinal o deck tem muitas cartas Branca e preta no custo E sobretudo o Tenente da Legião Que é um turno 2, né Que você quer fazer ele Para garantir que está com a mana certinha É bom dar mais uma abusada ali Em terrenos duais Para você ter essa consistência nas cores aí Corregar a mana Enfim E eu acho que basicamente é isso Para quem conhece A gente pode passar aí por cima Das demais cartas, né O Sorin Senhor Vampiro Vingativo Que é De Guerra da Santeira Que está aí também Temático O Chamado ao Banquete Que é uma carta que estava Dormindo aí Nas pastas Da galera Mas enfim No deck pode ter um papel aí Legal De criar uma Uma boa Presença de campo De batalha Profeta do Crepúsculo Que é uma carta Que desde que eu a vi Em Rivaijik Salan É tipo É uma carta assim Muito underrated Mas é porque realmente Ela não encontrou espaço Mas é uma carta muito forte E eu não sei Aí nesse deck A gente vai ver no teste aí Nos nossos gameplays Como que ela vai se comportar Mas é uma carta que vira jogo Se ficar unchecked No campo de batalha Depois que você Acendeu, né Pegou a bênção da cidade E no mais é isso Alguns outros payoffs Como o Profeta do Crepúsculo Pode passar o mouse lá pra gente Não O Buscador de Santuários, né Que é Um Bater forte Um batedor forte E toda vez que os vampiros Atacarem Ele vai dar mais dano E eu acho que o deck Vai gerar em torno disso Construir uma boa Presença de campo Tem bons Que a gente chama De Lords, né Antífonas Que são Criaturas E E o artefato Que vai Pumpar seus bichos Vai deixar eles ainda mais fortes Tem Um pack de remoção Básico ali Que é o Tribunal do Conclave Pra lidar com qualquer tipo De permanente E é isso daí E os Plane Nautas Pra ter card advantage Então Eu acho que vai ser divertido Show Tribalzão de Vampira Eu também acho que esse aqui Vai ser Uma coisa que a gente vai Gostar aqui Se animar Vamos lá, hein, galera Todo mundo tá na live aí Vamos que vamos Esse vídeo foi gravado Originalmente na Twitch, tá Então se você quiser Conhecer conteúdos como esse A gente faz live De segunda a sexta, tá Então tipo Twitch.com Twitch.tv Barra Tioção82 Tioção contra Dudu a lenda Você acha que é BR? Ah Com certeza Pode ser Ó É o que pro tudo Né, esses daqui Muito boa Não, muito boa Não, muito boa não Não tá boa Nossa, eu achei que era Porque eu achei que era um bicho Play no 2 e no 3 É, eu achei que era um bicho É, enfim Uma mão lenta Mas ó lá Vamos, vamos 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 jogar aí Tem muita criatura de Faz o Sacrar em pé Desembarque da Legião Início E a gente vai comprar um drop 2 Exato No top deck, né Coração das cartas Exatamente Agora a gente vai pegar o deck de Chandra Ah, com certeza E sabe o que vai acontecer? Você já sabe o que vai acontecer Não é possível Vai dar tudo certo Não só a gente que ia estar jogando com aquilo Capela Capela? É A capelinha aí Batinho 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 Ó lá Já empatou a partida Piscou Gol Vamos dar o dadinho O gatinho Vamos jeskai super friends, né Pô, não comprando o terreno, hein Faz o Sacrário deitado Tem muito o que fazer, não É Mas aí no próximo turno A gente tem bastante jogada E o oponente ainda não fez nada Rapaz, a gente já tá passando aqui o oponente A gente pode voltar de sorrinho Eu quero pôr o meu gato preto aí O gato agora é É o gato da Se o oponente vai virar de teferinho, será? E aí Se ele virar de teferinho, já? Uhum Tá Tribunal nele na próxima Às vezes esse teferinho não vai nem encher o saco É melhor fazer as três tokens Hã? Fazer as três tokens? Ou o Sorinho, né O Sorinho? Ah, ele causa um de dano a qualquer alvo, né Beleza É, vão matar o teferinho E a gente não vai tomar o counter Exatamente Dá mais dois dele Dá um de dano lá no teferinho Pra ele ficar esperto Exato E aqui a gente vai fazer um negócio Que na explicação eu já fiquei olhando assim Falando, caramba, vai dar bom demais Que a gente vai fazer as tokens Se fizer com esse brother aqui As tokens é token broken Dudu a lenda Dudu a lenda não tá tão lendo agora Nesse momento Mas Ele tem set na mão Vamos ver o que a gente vai tomar aí agora Ótimo É, um GSCar Eu acho que faz a planície E eu faria o chamado banquete Porque se resolver Dá pra tentar dar um tribunal Lá nessa saída Apesar de que com certeza Talvez ele dê Se resolver, né Não vai resolver Não vai resolver É o segundo perfurar mais Faz o bichinho aí Faz esse bichinho Dá um plus Dá um token Na token, né Não pode É no jogador Ou não Dá na Sahil Não Não sei Dá na Shanna Sahil ela tem plus? Não Não, não dá na Shanna É isso aí O papel do vampiro Tá acontecendo Seria muito boa a jogada Resolveu as tokens Faria com clave Estaria bem safe O que será que adicionou de M20 nesse GSCar Achando Talvez Ah, é Não, tem um terreno aqui já em campo Fez o Algure 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 do senhor Tomou um choquezinho Vamos tomar um choquezinho? Vai Tomamos não Compramos de novo Eu tentaria fazer o chamado de novo É Faz o chamado Caiu Caiu Clávia Massahili É, mas Tapa um barra dois Que ele vai matar Mas tapa um barra dois Porque ele vai matar com certeza Sim, tapa um barra dois Tapa o Calma Ah, não Mas tem que ser os Ah, tem que ser branco, né Tem que ser Não Tem Eu acho que tem que ser branco Apaga lá Apaga o pretinho Apaga o pretinho Vai Boa Boa Deixa um bichinho branco em pé Isso, branco Mais um Pronto Vai Falta um Não 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 Ele tá Agora a prioridade é dele Ele dá um choque no bicho Sardinha É Sorin Caramba Tá muito rápido o Sorin na tela A gente não Carinha lá Na face Do colega Deixa ele resolver O menos do Sorin faz mesmo Devolve um bicho É Vai ser o nosso tenente da legião ali depois Estamos voando, hein Porque se esse bicho entrar aí Aí Ele tomou dois Ele tomou dois Mas é um Sarkhan Então provavelmente Mas se ele fizer o Sarkhan Não morre o Sarkhan Ele tá fazendo as manas certinhas ali Pra não dar erro Meu Jesus Esse bicho faz Um Onigod novo Toda vez que ele congelou a mágica com a ser de criatura O Crimotoken Beleza Um Espírito de som É um 3, 3 É uma ave magra Eu não consigo Tem que ver Deixa eu ver Vamos tomar Eu tô tentando ver a ave, cara Ah, agora Isso aqui é a cabeça dela, né Ela é tipo uma ave Hércules Ela tem corpo humano É isso? Agora sim Faz o TN O que a gente quer comprar Já do fundo Faz esse Faz esse bicho Vai tomar um choque Não vai que ele deixou a mão agora Ah, nem deixou? Não Então bate tudo e ganha o jogo, né É, bate com tudo aí Porque aí o seu negócio precisa flipar E você ainda pode pumpar o 2, 3 lá É, ele vai ganhar marcador É, todas as atacas E a gente pode pumpar a hora que quiser? Sim Flipa o TN É, nota o TN Depois vai fazer token com o terreno No fim do turno Tá de boa Beleza Avança É, não precisa apagar Não Mas a gente bateu 4, então ele ganha, né Vai pegar o marcador no final Mas fica de boa Peraí, peraí, peraí Se ele for tentar dar choque Você pumpa Você fica de boa Tem que dar o sorinho Dá o sorinho Dá ele Dá uma na face dele lá Você não gasta, mano Beleza Não tem como ele dar um chopp Já é Já saiu Vocês querem dar o terreno, né Pagar 3 pra pôr um No final do turno Se precisar Provavelmente ele vai tentar matar esse bicho aqui Ele tem que fazer muitos bichos, né A gente já tem, como é que chama? Letal, não é isso? Já tá letal Ele vai tentar matar o que tá mais ou mais um pros bichos Só que a gente vai devolver ele com o sorinho pra mesa Bem que não vai fazer muita diferença Passou Olha lá, vai lá meu querido Passa Antes do fim do turno faz a token, tá? Tá Toma Sem bloqueador Mas perdeu o jogo, né? Eu acho que ele deve ter alguma coisa aí Uma 9 Não, não Faz o terreno aí Isso Isso Vai dar um choque ali Não deu? Não, não deu Porque ele vai dar na face de combate, né? Ele vai dar na face de combate? É Ele Bate, acho que ele morreu Bate Bate com tudo Ele vai dar um choque ali no bicho E o bicho vai diminuir Mas ele morreu do mesmo jeito Não, ele vai tomar Ah, ele faz uma token É só Se ele cometer o erro de passar esse bicho, ele morreu, né? É Ele não vai deixar esse bicho passar Não é possível Não, deixou E aí, não estamos matando Vamos pampar para não matar? Não, calma Deixa ele resolver os bloqueadores Não Pampa ele Eu acho que pampa É Pampa um carro Tinha que esperar só Só esperar para resolver Se ele tentar dar o Light in Strike Dá para provar de novo Mas eu nem comparia Faria a Profeta e desenterraria o de lá Aí no próximo turno E aí? Pampa de novo? O Profeta faz o quê? O Profeta vai entrar com a Sende É melhor que ele pegue essa remoção E faz o Ascende Mas já tem? Um, quatro, quatro Tem? Tem Deixa eu resolver Resolva Ele não ganhou mais 3, 3? Não, porque matou antes Ele respondeu a habilidade Aí você vai fazer a... Calma, calma, calma Agora avança para o dano Estou calmíssimo Estou tranquilaço Agora faz a Profeta E desenterra o tenente lá com o Sorinho Desenterra o tenente Usa o menos X dele 2, X é 2 Desenterra o tenente Literalmente, né? Literalmente O zumbizinho Traz ele aí Continua sendo zumbi Todos comemoram E a gente tem um Voar Que não significa muita coisa Já que ele tem Aux Voar também Ele tem muito Uma Red Zone Tem que ter muita remoção Para resolver essa Profeta Bom, a gente tem Benção da Cidade Sim Então aí agora No início da nossa manutenção A gente vai revelar O card do topo do nosso Limórdio E colocar na mão E cada oponente Vai ter X ponto de vida E você ganha X ponto de vida Sendo X O custo de mana daquele cara A gente ganha só agora já Compramos 3 Ganhamos Mas eu acho que ele vai Responder O custo de mana 3 Ou mais Terreno Terreno não dá dama Vai, beleza Faz, hein? Faz o ganhante É É isso? É, faz aí Nem uso o Sorinho ainda Porque se ele ficar um de vida O Sorinho mata Apaga 2 Apaga 2 Resolve Resolve Apaga 2 Ele está voando não, não está voando Dá, bate com o Fly Bate com todo mundo, né? Ah, não, peraí Ele consegue Ele vai blocar Mas aquele que está lá no chão não está voando Ele é bom Enganizado, né? Não, é só bug do online, eu acho É só bug É, ele voa Ele voa Bateria com 35 Não, não, não Não, não Não, não Se ele blocar com 35 Não bateria com 35 A gente perde a nossa vontade E faz essa vontade Sei lá, a bateria Com tudo? Sim Bateria com tudo Bateria com tudo Bateria com tudo Bateria com tudo É verdade Ele não vai É, ele vai poder dar shopping vlog É, é verdade Quem faz conta é quem bloqueia Eu acho que ele está muito safe Ele está Eu acho que ele está muito safe Beleza Mas a gente perdeu a chance aqui de ser humilde, hein? Também Se a gente tivesse dado Sorin, mãe, não adiantava, né? Não É que era melhor guardar o Sorin Que se ele matasse algum bicho E o Sorin já desenterrava É, já vai desenterrar o 2-2 Mas ele está tomando 2 E se ele tomar 2, ele está morrendo É Ele não pode Ele tem que bloquear Geral Beleza, desenterro o 2-2 Clica no Sorin, 2 Agora a gente perde o Sorin Se a gente perdeu o Sorin, a gente também já ganhou o Joguinho O Dudu está numa situação complexa aí, diria Bater e der uma remoção global Aí eu vou chorar Não estou preparado emocionalmente Mas mesmo a remoção global não vai fazer muita diferença A gente tem o trem que fica fazendo toque no terreno Mas a gente acabou de descobrir uma coisa muito importante Porque esse passarinho é muito chato É É esse aqui, né? É Kaikar Fúria do Vento Fui embora, Dudu Está cedo, Dudu Tem café Fica aí com nós Aquele abraço, hein, Dudu Aquele abraço dos seus amigos aqui Iniciais aqui do Magic the Gathering Vamos lá É a carta que você estava perguntando É a que a gente está usando Então, achei bonito isso aí Eu gosto de Vitral Um dia que eu tiver tatuagem aí Falar Mãe, vou fazer tatuagem Não morre não Minha mãe fala que morre do coração Se eu fizer tatuagem Eu vou fechar com os Vitralzão Eu gosto de Vitral True Down De novo True Down, de novo É Refretamos ele Provavelmente perdemos Porque a gente perdeu muito com aquela chave Não dá pra ir, né? Ah, é É Ah, tem que jogar Tem que ir com essa mão? Vamos jogar Tá boa não Não tive? Vocês estão lembrando que tem um novo múriga, né? É, vamos dar um novo múriga, né? Ó, aí Já melhorou um pouco Aqui, pô Joga o que, embora? Joga o chamado Profeta, vamos Profeta? Porque ele vai demorar pra acender Profeta é ótimo Ah, vai demorar pra acender É porque é um vampiro bom pra chitar Se a gente compra o Sorin no turno 3 Ah, sim Saca Então, manda o chamado Profeta profundo Manda o chamado É, chamado É isso aí mesmo Joga pra lá Tem que arrastar Templo da enfermidade Nossa jogada é panta no cavaleiro da legião de ébano Vamos ver A gente apanhou muito pra esse bichinho Não, não Não, antes eu não bota Cavaleiro da lixo Este bicho é muito forte, gente Ele tá se mostrando bem Boa É isso mesmo, né? Exatamente Pode só que se Bate 2 Ele tá jogando com o Escape Shift É, né? Só por causa daquele terreno Exato Ele não pode combar na gente, hein Tio Santo? É uma outra versão Deus Explore Ele vai combar? Mano, teve o Escape Shift no topo, quer ver? Ele vai combar? Não sei Você pode me responder isso antecipadamente pra não ficar triste Esperamos que não Terreno E faz o desembarque Não, não Dá pra palpar o bicho Hã? Dá pra palpar o bicho Ah, bate, né? Não pode bater com o 2-2 Só com o 2-3 Sim, só com o 2-3 Faz a capela E bate só com o 2-3 Combate Bate com o 2-3 Vocês tão achando que ele vai tomar esse dano? Não, pera, pera Agora a gente pampa ele ou não? Se a gente pampa ele vai dar um marcador Acho que ele não Acho que O Sorinho O Sorinho O outro sem terra Tem que pampar Não, porque Tipo, a gente vai bater 4 Ele vai a 12 E ele já vai ganhar um marcador Então já vai ficar 3-4 Não, tem que pampar, gente Não, eu Pampei Eu faria o desembarque Só pra fazer a quarta lente Fazer a torta Pra bater na próxima Que voltava de Sorinho Desenterrando qualquer bicho que morresse Saca? Tem de jogar Meu Jesus Ele vai cumprir pra cima Ele é ruim de tomar Ficou Faz aí Tem que fazer agora Agora não precisamos desse É, joga pro fundo Faz o desembarque Agora não joga com o baton É, não bateria com os baton Bate só com Bate com ninguém Bate com ninguém Bate com ninguém? Vamos tomar o Bontu lá O que o Bontu faz? Ele sacrifica e compra a carta Passa lá no tour Ok, beleza Sem ataques É isso? Ele não vai sacrificar A gente A gente já tá com 8 permanentes no campo Comprar um terreno E a Profeta já Setou E a gente tava com o terreno na mão Vocês que tiraram Mas aquele terreno era tapado Mas dava pra fazer Mas é, nas contas seria até bom A gente vai voltar do sorinho Vai começar a assustar ele A graça desse lance Do desembarque da legião É que é Entrou um Beleza, faz uma token E depois que tem 10 permanentes em campo Não, né? Quando você ataca com 3 criaturas Ele transforma Não tem Entendi E quem que tem o benefício Da benção da cidade Meu Deus O que é isso? Não sei Ele jogou fora Um final da devastação Não, ele castou Ele castou e fez aquele bicho E aí? O sorinho, né? O sorinho, né? Não é um safe? Não é um safe? Sorinho bate com geral Né? Que aí ele vai mandar trocar um bicho E aí a gente desenterra o bicho com o sorinho Não? É, também precisa fazer o sorinho Hã? Então bate primeiro Hã? Bate primeiro, então Não? Não, mas é o sorinho da lifelink estática, né? Seria bom Ah, agora já foi É, agora já foi Eu nem me toquei aqui Agora nem rola bater Então, já errou É, não, então faz Faz um bicho aí Faz esse aí Fala, vai, é nóis E nós compra a land na volta Batiu, tem nem Já ativou já, ó 3, 5 Não, não Por que ele tá voando? Ah, ele voa, né? Ele voa Tinha que ter feito daquele jeito Ah, mano, tá de boa Na volta a gente faz o sorinho e já atriba O terreno ia flipar Aí a gente ia conseguir voltar Com ela e o cavaleiro Entendi Mas agora ele vai fazer o abon tu Ah, abon tu pra ele agora é o bravo Pra gente é de boa É, a gente vai voltar do sorinho A 3, 5 voa Vai ficar visitando, ó A gente pode fazer o 3, 4 Pumpar ele Até cut Beleza Daqui a pouco esse bicho cresce Suave Suave Sorinho, né? Agora faz o sorinho Acende Beleza Aí agora Dá um plus Dá um plus Ele vai baixo Nele Na face dele E bate só com a 3, 5, né? É Só com o fly Bate só com o fly Agora ele tá com o clock dele Tá com o clock dele Ele vai ganhando Vai, que bicho Foi que a gente deu um de dano 3 in da criatura 1 in do sorinho Somou 4 Deu um marcador ali pro rapaz Combando de réu, cara Cresceu os bicheteiros Hã? Cresceu os bicheteiros Ai, não ganhei Eu quero saber se ele vai combar Hum, acredito que agora não Agora não Então a gente ganha, não ganha, não? Tá no bem, tá bom pra gente Porque, ó lá A gente vai achar um negócio A gente revelou Carta de custo 4 É Não, a gente custo 3 É, 3 in 3 in, bate 3, 1 de dano Já era Não, a gente pode revelar até 2, eu acho A gente pode fazer um sorinho Fazer um sorinho em cima do sorinho É verdade Vamos ver o que ele vai fazer, né? Mano, o que é esse feitiço do capiroto, velho? Que ele baixa o Godzilla 3 de dano Acabou, né? Caramba, tá dando uns negócios na tela muito louco Fala, Bolívia Muito obrigado pelo seu follow Meu amor, será? Meu Deus Estamos upando? Acho que a gente upou aqui Upamos, ó, 13 Vamos pra última Pra gente aprender o que é perder com esse deck? É, ué Tá difícil, hein? Estamos só ganhando Tá redondinho A gente tem que saber como perder com esse deck aqui O deck então de M20 até agora é o mais redondinho, né? Dos que a gente testou é o melhor, por enquanto Melhor sim Mas ganhou Se bem que o nosso de Congo, eu não sei se dá pra falar aquele erro, né? Cara, o escape x Não, aquele deck é bom A gente deu azar Mas o deck é bom Não, a gente ganhou Essa mão aí não vai, né? Mas é isso Ou vai, você fica fazendo o desembarque pra sempre Ah, eu que paria também Só um? Humildade? Nós estamos no braço Nós estamos no braço Ó, o BM farts ali de novo É a hora de dar a resposta que provavelmente a gente perdeu pra ele Manice, desembarca Na volta faz dois bichos já Faz desembarque e o bicho O outro desembarque e o bicho Não, ninguém vai descartar nada aqui não Vamos lá, humildade, humildade, humildade Meu Deus, deck tu volta É isso que você ia falar, né? Globo da guilda, vocês não curtem não? Em pé, em pé Faz outro desembarque Sim É porque se tapa aquela land lá, ia dar ruim Entendi Qualquer um não faz isso Será que fica qualquer um? Clica aí Beleza Faz o cavaleiro dele É, mano Bate um luzão lá Chegou alguém aí, ó Beleza Top? Acho que é Vamos lá Vamos aí pra party Acho que atendeu aí Podia ter tomado isso aí, podia não, né? O que a gente tomou nem vi Ai, nossa O grito do carnário Foi ruim Mas tá de boa ainda Quer fazer o tenente? Tenente a gente tem que guardar as sete chaves Desembarque E aí, gente? Só tem? Não sei o que vai ser Nossa, fazer o tenente, porque qualquer coisa é um bicho que faz pro direito Isso aí Precisa comprar uma land, né? Mano, land é incomum e entra fazendo um rolê, né? Nossa, o gato tá de que cor? Beleza Tem tomado os cards de novo Bom, sem terreno essa mão aqui, a gente queria perder uma Tamo muito próximo, né? Tá bem A gente fez bem caminhada proposital Essa aqui a gente tá bem encaminhado pra nossa derrota agora aqui A derrota tá bem encaminhada Pra mostrar que o deck não é tão perfeito assim Essa aqui tá garantida que a gente vai perder Vamos perder fácil Olha o terreno aí, ó Viradaça Sorin 3 Sorin a hora dessa, acho que não sei se é bom Será? Hum, peraí Nosso oponente tem nada, eu tenho? Ele tem 3 na mão Ah, eu... Não sei se é bom Hum? Eu não sei se esse bicho é bom Então vamos pôr no fundo, né? Achar o quarto land aí Faz o desembarque Ah tá, já bate, pode bater Faz o desembarque Faz o desembarque Caramba mesmo Sacrifica um, beleza Nossa, a gente tá... De parabéns, hein? Ixi É nas outras? Quintec Ah, não Encada É Ó, compramos o terreno Faz em pé E aí? Tribunal? Que aquele bicho ali vai dar problema, viu? Vai dar problema E aí? Você quer fechar esse bicho? Aí é tribunal No que não tá enjoado Não, no que tá enjoado É, no que tá enjoado Não, é o outro Não, é o outro É o outro Nenhum Nenhum Moio Bate Bate com os dois Nossa, cadê o Alexandre Carinho? O Alexandre Carinho ia gostar Bate com os dois De que? De ver esse artefato aí? É, exatamente É um deck de Steel Overseer Nossa, mano Calma aí Ele vai colocar com os... Não vai colocar porque senão ele perde o bicho Agora ficou ruim Porque agora nós não tiramos esse bicho aí nunca mais Uhum Como que a gente não tira nunca mais? Claro que tira Agora esse bicho vai tapar toda hora E vai ficar Enchendo de... Calma aí, tamo gravando Beleza? E aí? Compramos o bicho que voa Suave Faz ela Prazer Agora aquele bicho aqui vai crescer muito Vai Vai Não é bom que tipo... Não bate É, não Não pode bater não Se bater vai perder os dois bichos Tentar ganhar só no... No acente da... Da vampira Se não tomar remova, né? Uhum Mas vai ter remova? Ele tá com uma carta na mão Mano, toda vez que ele filipa Ele vai ficar aumentando os bichinhos, é isso? 2 em 2 2 em 2 Caramba, velho Entra um bicho 5 barra 5 Seja lá o que for Ah, isso é velho 2019 Mas agora é boa A gente achar um conclave Vai bem Mata o bicho que ele deu Que ele linkou Qual bicho é? Passa a mão dos artefatos lá Aí esse Esse que tá com o marcador ali Não, é lá em cima Entendeu ali? Ah, ok Já não demos dano no cara De palco sprays e da galera Mas a gente nem tinha Benção É, não tem não No fundo, né? No fundo Certeza, gente Bate 3 Bate 3 aí, cara E torce, né? Esse bicho tinha que ter o câncer Olha o tamanho dele Nossa, ele vai ficar maior, viu? Você acha que ele vai bater só pra ganhar um jogo? Vai Ele vai bater só pra ganhar um jogo E a gente não remove ele mais A gente vai transformar aquela coisa lá em artefato Nossa senhora Mas tá ficando desagradável, viu? Tá não Tá, sabe por quê? Porque ele vai botar o marcador desse bicho aí também agora Mas a gente pode blocar eles, né? Só pra eu não tomar o Damer Ah não, mas se ele... Pera aí, agora ele perdeu Sim 12 Ele perdeu 19 de dano Não, a gente não bate 7 Ele perdeu 19 de dano 12, 17 de dano Vamos tomar? Não, porque a gente bate na volta Ele vai blocar, por exemplo 1, 2, 2 Ali O cara vai tomar 5 Toma 5 A gente tem que rezar Pra comprar Pra dar um 3 de dano Não dá, né? Não tem Ué, não tem que... Ah, não vai, né? Não, então fodeu Coloca um 6, 6 aí É Só? Só Fala que a gente vai perder a permanente, né? Hum Vamos comprar um Tem que fazer 3 tokens Ah, eu não vou dar um Dalaquim Sim, não dá Que que ele... Você põe... É Dava mais 1 lá no... Viu? Dava Dá pra matar Dá, é, dá pra matar A gente vai escondar na topia Sim Por que? Porque a gente sacrifica o Vampiro Dava 3 de dano Aaaaah Mas ainda dá, não dá não? Não, porque ele vai blocar 1, né? Ai, shit Ah, era só um... Mas acontece, acontece Calma aí Depois a gente morre Beleza, já era Não, a gente morreu ainda não, calma aí Morre, cara Morre, cara Morre não Põe o marcador nela ali Só põe o marcador nela No... No... No 3, 5 Porque ela fica 4, 6 E bloca pelo menos no 5, 5 Entendeu? Ela não pode bater Ela não tem... Ela não tem... É... Vigilância Não bate Apesar que ele tem 4, 4 ali pra ele bater Não, ele bateu, ele ganhou Não, calma Eu... Como que ele não ganhou? A gente vai bater com tudo pra ele ganhar Ah, mas por que que ele não vai bater com tudo pra ele ganhar? Qual o motivo? A gente vai blocar, a gente vai perder Como que a gente vai blocar, velho? A gente vai a 1 Não vai passar uma line aqui da forma É, e agora pô Ele bate 10, gente Ele tem 5, 5 aqui Essa bruxa bate Não, aquele bicho ali não tem... Não tem rest, não Agora... Não, agora a gente perdeu por causa da Sahil, mas a gente não ia perder Tá, então vamos lá Se a gente bloca 2 desses 6, tá passando 15 Como que a gente não morre? Não morreria antes É 5, 5, 5 Como que não morreria? Eu não tinha visto aquele bicho Como que não morreria? De qualquer jeito, a gente teve a oportunidade de ganhar Não ganhamos, mas paciência É verdade Não tinha como, a gente ia morrer de qualquer jeito aqui Mas dava pra ter ganho Dava pra ter ganho Se a gente não tivesse sacrificado a Tolkien É Ficava ali, a gente ia 2 de vida Aham Heroicamente a gente topdecaria o Sorin da M20 Capa do deck Ia ser o herói da partida A gente não confiou no deck É Não confiamos no coração das cartas Fica a lição do vídeo de hoje E esse vídeo aí Acho que fica essa lição Mas eu acho que foi um bom deck Bem forte mesmo, né? Bem rápido Só assistente Redondo Tá bem redondo Então é isso aí, pessoal Pra mais vídeos de match Não esquece de se inscrever no canal Muito obrigado aí Todo mundo que participou, Brian Tão junto, é nóis Rafael, é nóis Tamo junto todo mundo E vamos continuar aí com os decks de M20, beleza? Vamos continuar inclusive aqui com a live Mas o vídeo acaba por aqui Muito obrigado Tamo junto Valeu demais Fiquem com Deus Broufist dos Brazos pra encerrar Woo!